E agora você acompanha os bastidores do Tribunal no Giro da Semana. No Giro de hoje você vai ver banners que viram sacolas plásticas, tem também mostra lúdica no STJ e ainda o programa de alimentação do Tribunal que virou exemplo. Os banners usados em campanhas e eventos do STJ saem daqui. E chegam na cooperativa Mãos que Criam, onde eles ganham outra utilidade, viram sacolas plásticas e voltam a circular. Eu prefiro aquela, você fala de plástico, né? Eu prefiro aquela de tecido. Mas é importante aquelas sacolas de plástico? Eu acho que não. Só faz poluir. Pois é, prejudica o meio ambiente, aquela de plástico. E as retornáveis? Ah, eu acho que é bom, porque você não polui o mundo, né? Justamente pelo ambiente, né? Preservar é preciso. A sacola retornável é mais segura. Então você usaria? Usaria. Por quê? Por causa do custo e para preservar o meio ambiente também. O processo de reciclagem é de mão dupla. O maior beneficiado é o meio ambiente. Se o plástico fosse jogado no solo, levaria mais de 100 anos para se decompor. Quem participa desse processo também sai ganhando. Gerar rendas em casa, botar alimento na mesa, deixa de ser lixo para ser benefícios em casa. Alimentação correta. Isso é possível? O programa STJ de Olho na Balança garante que sim. A população do STJ é predominantemente jovem, quase 70%. Se nós temos hoje 44% das mulheres acima do peso, 55% dos homens acima do peso, com problemas de triglicerídeo ou colesterol alto, você imagina que se algo não for feito, com o efeito dos 20 anos seguintes, como que essas pessoas vão estar trabalhando? Com um nível de satisfação menor, talvez até mais lentas ou menos saudáveis, ou faltando mais ao trabalho. Algo precisa ser feito para corrigir isso. Exemplo que já foi seguido por outros órgãos. A Câmara dos Deputados está iniciando um trabalho como esse agora no final do ano. Outras empresas como o BRB, Banco do Brasil, Nova Cap, SEB, HFA, nos procuraram para ter uma noção de como fazer. Então isso cria uma cultura de que é necessário que o Estado ou o setor de alimentação coletiva faça alguma coisa para contribuir com a saúde da população. Tem lugar para todo mundo. Obras de arte, literatura e peças de teatro. É a quinta edição da Mostra Lúdica do STJ, coordenada pela Secretaria de Documentação. A Mostra Lúdica é mais do que uma festa. É uma confraternização cívica e cidadã na qual nossos estudantes, jovens, adultos e idosos, enfim, os integrantes dos nossos projetos, têm a oportunidade de apresentar à sociedade os resultados conquistados ao longo do ano por meio dos nossos projetos socioeducativos. Eu fiz o poema, não em intenção de ganhar, mas para demonstrar o quanto eu estou grata por ter visitado e aprendido muitas coisas que me ensinaram. Desta vez, o tema foi STJ 20 anos a serviço da cidadania. Essa coordenadoria está mostrando, nos dando a todos uma lição de cidadania, porque procura, de todos os modos, incutir nas crianças a ideia de cidadania, mostrando para todos os direitos que lhes são proporcionados pelo sistema jurídico atual e que não pode ficar apenas no papel. Na próxima semana, o giro vai mostrar os 20 anos de funcionamento do STJ. Casos importantes que mudaram a vida de muita gente foram decididos pelo Tribunal da Cidadania. E o giro de hoje chega ao fim. Você fica com mais imagens da Mostra Lúdica. Então, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus